Tinha cimento. Desculpa. Qual é para a suor do wi-fi? Sai da Toca Z. 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 Troca a arroba pela amona. A nerd pelo sunset. Troca o bite pelo kite. E o stress pelo topless. Troca o like pela bike. O viral pelo jornal. O telefone pela camon de um bronzo. Descomunal. Vais ficar o tempo todo debaixo do guarda-sol. A mandar mensagem se lhe a escrever LOL. Larga lá isso. Um minuto. Faz um castelo. Com o puto. Nunca topas nada. Passas o dia assim. Oi! Olha a mini a bola de Berlim! Sai da Toca Z. 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 Agora Zé. Não esperes milagres. Estás no bar. Pede uma... Peraí. O que é que rima com milagres? Abílio. Pede... Não. Estás no bar. Pede uma. Milagres... Camarão. Já sei. Vais ao bar. Pede uma. Garrafa. Vais ao bar.